Olá, meus amores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, estou iniciando esse vlog hoje, é terça-feira, dia 16 ou 17, se eu não me engano. Acho que é 16 de novembro. A gente foi para Maricá, final de semana, né? Teve o feriado... É, hoje é 16, porque ontem foi feriado, dia 15 de novembro. E aí a gente foi para Maricá esse final de semana, no domingo, feriado, ficamos lá. Chegamos ontem à noite. E hoje, gente, voltamos à vida normal, é estudar, é arrumar a casa, é cuidar de tudo, é trabalhar. E eu vou gravar um pouquinho do meu dia para vocês, vou fazer um vlog. Acabei de levar o Gabriel para a creche, meu outro filho acabou de ir para a escola e meu marido foi trabalhar. Fiquei nessa casa sozinha. E agora, gente, eu vou dar uma arrumação aqui, uma faxina, que é o que realmente está precisando nessa casa. Mas antes eu vou dar uma estudada, gente, porque eu tenho que estudar, porque faculdade semipresencial não é brincadeira. Eu acho que a gente tem que se dedicar até mais do que numa faculdade presencial, porque depende muito do nosso esforço, depende muito da nossa organização, né? Administrar ali o tempo, o estudo. Então eu vou dar uma estudadinha e aí depois eu vou cair aqui na faxina para arrumar, fazer as coisas, fazer tudo e vou mostrando para vocês. Gente, vai ser um vlog assim meio que, né, aleatório. Se eu não conseguir fazer tudo hoje, amanhã eu continuo o vlog. Se eu não conseguir fazer nada hoje, amanhã eu faço e vou mostrando aí para vocês, tá bom? Então, peço que se você não for inscrito, já se inscrevam no meu canal, deixem o seu like para me ajudar na divulgação do vídeo do canal. Vou deixar passando aqui embaixo também, gente, o meu Instagram para vocês me seguirem lá. E bora para o vídeo. Ó, gente, aí eu já boto minhas coisinhas aqui, que é o meu caderno, meu notebook para estudar. Meu notebook já está bem velhinho, tadinho, mas está servindo. Esse notebook ficava na minha loja, né, quando eu tinha loja física, eu usava ele, todo sujo, todo cheio de poeira. Mas agora eu estou usando ele para estudar, gente. Então, eu vou... Agora eu acho que são 7h20, 7h30, eu vou tomar um cafezinho e vou estudar. Já deixei aqui até aberto, olha o meu caderninho, gente, da faculdade. Aí eu vou separando assim, ó, química orgânica. Vou separando por matéria, né? Aqui é a química orgânica. E aí... É isso, que é programa de acompanhamento de carreiras em farmácia. Gente, farmácia é bem difícil, tá? Bem complicado, tem que estudar muito, muito mesmo. Mas eu não vou desistir, gente. E dia 3, agora de dezembro, já tem prova. E é isso, gente, eu vou estudar. Vou tentar estudar aqui pelo menos até umas 9, 10 horas. E aí, depois eu caio na faxina e vou mostrando para vocês, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Minha cozinha está bem bagunçadinha, o fogão está sujo. Tem um monte de louça ali para guardar. Até que para lavar não tem muita, né? Que a gente foi para a Maricá e só tem o restinho de ontem à noite. Mas tem essas bagunças, gente, que fica aqui em cima, que me irrita profundamente. E aí eu vou dar uma limpadinha, vou ajeitar. Olha a mesa aqui, gente. Muita bagunça, muita coisa. Deixa eu mostrar aqui na sala também. Ó, e a gente botou o secador aqui, porque a gente foi para a Maricá ficar com medo de molhar. Aí tem a bolsa ali do Gabriel, que a gente chegou e ainda não desarrumou. Ainda tem as minhas. Tem essa televisão aqui, depois eu vou explicar para vocês sobre a televisão. O tapete está aqui que eu tirei e já abati a poeira dele, né? Porque fica muita poeira aqui. Aí agora eu vou varrer. Vou ajeitar aqui e vou mostrando para vocês. Aí tem os brinquedos do Gabriel. O quarto do meu filho também está muito bagunçado, mas quem vai arrumar é ele. Tem bastante baguncinha, cama bagunçada, pacote de biscoito. E é isso, gente. Então eu vou arrumando aqui. Vou arrumando aqui não, vou estudar primeiro. Depois eu vou arrumar aqui e vou mostrando para vocês, tá bom? Gente, estou cansada aqui já de estudar. Já tomei um cafezinho aqui, ó, estudando. Já copiei algumas coisinhas aqui no caderno. Mas sabe quando você não consegue focar? Porque você sabe que tem mil e uma outras coisas para fazer, gente. O ruim de estudar em casa é isso. Porque se eu estivesse indo para a faculdade, por exemplo, se eu já tivesse ido para a faculdade, estivesse lá na aula presencial, eu podia até ficar pensando que eu tenho outras coisas para fazer, mas eu sei que eu não teria como fazer porque eu estaria lá. Aqui em casa, não. Você pensa assim, não, vou parar um pouquinho antes de estudar para poder fazer tal coisa. E aí é que complica. Mas, enfim, gente, já copiei algumas coisinhas, fiz alguns exercícios, tirei algumas dúvidas aqui. E agora eu vou arrumar casa, vou fazer feijão, porque tem que fazer feijão que não tem feijão pronto. Meu esposo fez um arroz, gente, e fez um... Acho que era coração de galinha antes de trabalhar. E aí ele faz comida muito cedo, gente, mas em cinco e pouco assim ele faz a comida já para deixar pronta. E aí eu faço feijão. Aí eu vou fazer o feijão agora, vou arrumar a casa e vou mostrando aí para vocês. Apesar, gente, que meu celular está descarregando, porque eu fico olhando nele, fico olhando no notebook para estudar e acabou que nem me liguei que ele está descarregando. Ah, deixa eu falar aqui para vocês um negócio. Gente, aquela televisão que está lá na sala, sabe o que aconteceu? Eu estou muito triste, gente. Parece que quando uma coisa acontece, acontece várias ao mesmo tempo. Sabe o que aconteceu? Simplesmente, gente, a televisão daqui da sala parou de funcionar. Ela ficou piscando e parou. Isso à noite. No outro dia, a da sala também parou, gente. Deu ruim, ficou ruim totalmente. As duas a gente ficou sem televisão. Eu nem contei para vocês, mas a gente ficou sem televisão. Sem as duas. Aí a gente levou para consertar e chegando lá, o rapaz viu, né? Ficou uns três dias lá e falou que não tinha mais jeito, gente. Porque a tela que queimou e ela era da Philco, Philips, esse negocinho, acho que é Philco a da sala. E aí não tem mais peça. E a daqui do quarto também, que é a Philips. Gente, eu fiquei desesperada. Eu fui pesquisar televisão com meu esposo. A televisão está a mais de dois mil reais. Eu falei assim, é impossível comprar uma televisão agora no final do ano. E eu já tinha falado aqui nos vídeos, não sei se alguma pessoa aqui já viu, lembra, que eu falei que eu queria comprar uma geladeira. Queria não, gente. Eu vou comprar uma geladeira. Agora, final de ano. Eu falei, cara, parece até uma coisa, né? Só porque a gente está planejando comprar uma geladeira e queimar as duas televisões. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu comprar uma televisão usada, gente, que está lá na sala. Foi 300 reais. Eu achei, tipo, de graça. Não é smart, mas dá para a gente, pelo menos, ir passando o tempo com ela até conseguir comprar uma televisão, né? E aqui no quarto é aquela que está lá na sala. Essa que era aqui do quarto que queimou e que está lá na sala no sofá, a gente ainda não levou para o rapaz ver. Ele ainda vai olhar, falar se dá para fazer alguma coisa. E vamos ver, né? Mas, enfim, gente, é isso. Para de enrolação e vamos para a faixinha. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, a geladeira que eu vou comprar. Ai, peraí. É essa daqui, ó. É porque meu celular está bem sujo. É essa daqui, ó. Da Electrolux. Ela é frost free. E ela está num preço, gente, super bom. Olha, vou mostrar aqui para vocês. Ela está saindo por 2.199. E para mim, gente, não pode ser uma geladeira muito grande, porque não tem como passar, que a passagem é muito ruim. A gente tem que subir por fora. E aí, esse tamanho de geladeira aqui está ótimo. Só que o que acontece, gente? A gente está esperando para ver se vai abaixar um pouquinho, né? Pelo menos até a primeira quinzena, assim, de dezembro. Caso não baixe, aumenta. Eu acho que não aumenta, gente. Por causa desse negócio de Black Friday e tal. Então, caso não baixe, se continuar nesse mesmo valor, a gente vai comprar. Mas a gente está esperando só um pouquinho para ver se vem uma promoção aí maluca. Olha, ela é grande, gente. Eu achei bem bacana. Tem espaço aqui na porta, está vendo? Na parte de cima do congelador. Ai, gente, está caindo mensagem aqui da loja. E aí, eu achei ela bem grande. Está vendo? Então, vai ser essa que a gente vai comprar. Porque essa é a que está mais em conta. A não ser que apareça outra mais em conta. Mas eu acho que não. Acho que a mais em conta vai ser essa mesmo. E aí, a gente vai comprar essa. Gente, aqui, ó. Eu já escolhi um feijãozinho aqui. Só que como já está em cima da hora. E não dá tempo de eu deixar ele de molho, né? De um dia para o outro, que é o que eu gosto. Aí, eu acho que eu já cheguei a mostrar isso aqui também. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar ele aqui de molho pelo menos uns 15 minutos. Fervir uma água. E aí, eu vou deixar ele aqui, ó. Fervendo pelo menos uns... Pô, fervendo. Deixei ele de molho aqui pelo menos uns 15 minutinhos. Ai, quase queimei minha mão. Deixa eu desligar o fogo aqui. E aí, eu deixei ele de molho aqui uns 15 minutinhos, gente. Aí, vai soltar aquela água bem escura, bem preta. E ele já fica até um pouco molinho. Aí, depois eu ponho aqui na panela e ponho no fogo. E é isso, gente. Agora, eu vou arrumar a bagunça, que minha casa está uma zona. E aí, eu vou deixar ele de molho aqui. Pessoal, pelo andar da carruagem, eu não vou conseguir dar faxina na casa toda. Para mostrar para vocês. Então, hoje o foco vai ser faxina na sala, gente. Vou tentar deixar a sala bem arrumadinha. Porque, para mim, é a entrada principal da casa. Então, tem que ficar bem arrumadinha, né? Até caso vim algum cliente. Que, às vezes, acontece de vir algum cliente aqui na minha casa. Já dá algumas roupinhas. Aí, eu acomodo eles na sala. Mostro algumas roupinhas e tal. Então, eu vou deixar a sala bem limpinha. Já bati o tapete. Vou varrer agora. Passar pano. Limpar o rack. Deixar tudo bem bonitinho. Tudo cheirosinho. Aí, eu vou, gente. É assim. Eu vou ter que fazer assim. Um dia é a sala. Outro dia é a cozinha. Outro dia é o quarto. Claro que, depois da sala, eu vou tentar dar uma arrumadinha na cozinha. Nas outras coisas. Mas, o foco vai ser a sala mesmo. Porque está muito bagunçada. Muita coisa espalhada. Roupa secando. Já tirei a roupa do secador. Já botei o secador lá para fora. E é isso. Eu vou mostrando para vocês, tá bom? Muita coisa espalhada. E é isso. E é isso. Pessoal, já acabei de limpar aqui a sala. Já deixei tudo bem limpinho. Varri o chão. Passei pano. O tapete, eu já tinha falado para vocês que eu tinha batido ele. Limpei aqui o meu rec, né? Passei paninho tudo. Está tudo bem limpinho. Bem cheirosinho. Coloquei a televisão. Coloquei a televisão ali, gente. Que eu vou ver o que meu esposo vai fazer. Se vai levar hoje para o rapaz dar uma olhada. Então, botei ali no cantinho que não tem como cair. Ali em cima tem umas entreguinhas que eu deixei ali. Que é para fazer hoje, né? Entrega de roupa. E é isso, gente. Limpei o meu coqueirinho. Eu limpo ele com água e detergente neutro. Eu ponho no potinho e espirro aqui e passo um paninho, né? Um lenço. Aí, gente, está tudo bem limpinho. Ai, pelo menos a minha salinha já está bem limpinha, gente. Fica um cheirinho maravilhoso. Limpei aqui em cima também, ó. Organizei aqui. Lá atrás está tudo bagunçado, né? Na cozinha. Mas eu vou para lá. Vou dar uma ajeitadinha lá. Minha parede de tijolinho ficou tão fofinha. E é isso, gente. Então, ó, a sala já está cheque. Está bem cheirosinha, bem limpinha. Do jeitinho que eu gosto, gente. Está maravilhoso. E é isso. Ó, gente. Agora eu estou aqui, ó. Ainda não limpei meu fogão. Estou tentando adiantar a comida aqui. O feijão já cozinhou. Aqui eu botei uma batatinha doce para cozinhar. Estou cozinhando ovo para mim. Tem coração ali que meu esposo fez. Aqui eu estou esquentando para botar as batatas doce. Aqui tem arroz, ó. E aqui eu estou na mão, gente, que eu acabei de pedir na farmácia. Acabei de pedir, não. Pedi, acabou de chegar. Eu fui ali embaixo rapidinho. Peguei redução para o Gabriel. Que eu gosto de dar para ele. E a médica também indicou dar até os dois anos, pelo menos, todos os dias. E aí eu dou para ele. Aí eu vou aqui agora organizar essa pia. Aqui eu já dei uma limpadinha, ó. Que estava tudo bem bagunçado. Preciso comprar, gente, urgente um porta-ovos. Bem bonitinho. Quero comprar aquele da galinha. Para deixar aqui em cima para ficar bem bonitinho. Mas agora eu vou acabar de limpar aqui, gente. Porque já são 11h30. Gente, ó. Já fiz o almoço. Já ajeitei, né? O almoço. Porque já estava meio que semi-pronto. Que meu esposo já adiantou muito para mim. Ele tinha feito arroz. Tinha feito coração. Aí esse que é o meu. E esse que é o do meu filho. Que ele acabou de chegar da escola também. Não consegui buscar ele. Que não deu tempo. E aí isso. Almoçinho simples. Ó. O do meu filho é arroz. Feijão. Alface. Aí tem coração. Ó. Que meu esposo fez. E batata doce frita. Na verdade está frita na airfryer, né? Sem gordura. E o meu é um arroz. Eu não quis coração. Eu gosto de coração só assado. E aí eu botei um ovinho cozido. Uma batata. E tem linguiça no feijão que eu botei. E é isso, gente. Agora a gente vai papar. Pessoal. Eu já almocei. Já lavei a louça do almoço. É. Já tomei meu banho. Troquei de roupa. Agora eu estou indo já buscar o Gabriel. Gente, a hora passa muito rápido. E eu já estou super atrasada. Já são 2h50. O celular todo sujo. Mas dá pra ver. Ó. 2h50. E ele sai às 3h. Eu não sei se eu já falei aqui. Mas agora voltou ao normal o horário, né? É. Ele está pegando 7h da manhã lá na creche. Está saindo às 3h da tarde. Então eu estou indo lá buscar ele agora. Estou pegando minhas coisas aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu acho que hoje eu nem vou gravar muita coisa mais. Porque pegando o Gabriel agora não dá mais pra eu fazer nada, 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 nada. Eu chego aqui, ele quer mamar. E aí quer ficar deitadinho comigo. E aí logo depois já está na hora da gente sair pra fazer as entregas. Está bom? Eu já peguei aqui minha máscara, meu celular. E estou indo lá buscar ele. Tá? Quando eu chegar ou então lá no caminho eu vou mostrando ele pra vocês. Olha quem saiu da escolinha. Aqui, Gabriel. Dá oi. Dá tchau. Vamos pra casa com a mamãe? É, o carro. Não mexe no carro não. Vem, dá a mão pra mamãe. O carro está quente. Gente, está um sol. Né, filho? Está um sol de lascar. Vambora. Quer vir no colo? Olha quem já chegou da escolinha. A mamãe já tirou a roupinha. Está só de fralda. Gente, está muito calor. Aí ele agora está aqui esperando pra mamar o peitinho. Pra mamar o budê dele. Ele chama peito de budê. Né? Mamãe vai dar. Deita. Deita aqui. Mamãe vai deitar também. Deita. É isso. Agora eu vou dar um peitinho aqui pra ele, gente. Tadinho do meu bebê. Gente, então é isso. Eu vou finalizar aqui o vlog. Porque o vlog já está muito grande. Tá? E hoje eu também, assim... É só aquilo mesmo que eu já sempre falei com vocês. Mais tarde eu vou sair pra fazer entrega. E acabou o dia. Não tem nada demais, assim, que eu vá fazer. Hoje eu não vou mais arrumar casa. Eu não vou fazer mais nada dentro de casa. Só ficar com o Gabriel mesmo. Dar o mamazinho dele. Banho, janto, fazer entrega. E só isso, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. E até a próxima.